A Forest House tem o conforto, a beleza que a sua casa precisa e com a qualidade garantida. São 5 anos de garantia na estrutura dos estofados. E tem muitas opções de conjuntos pra você escolher, de tecidos também, nacionais importados, poltronas, poltronas decorativas, tem conjuntos de canto, estilo Chesterfield, tem também esse aqui com trabalho em Capitonê que é muito procurado com almofadas soltas, almofadas fofinhas, tudo com a qualidade da Forest House. E a promoção eles estão fazendo em 8 vezes, sem juros, o preço você não vai acreditar. Só pra ter uma ideia, esse aqui é um estilo Chesterfield, 3 e 2 lugares, 8 pagamentos de R$ 89,00 na promoção da Forest House. É preço de fábrica, inclusive vai entrar agora no seu vídeo imagens da fábrica, porque aqui não tem atravessador. O mesmo preço que você compraria lá, aqui nas lojas também em São Paulo, você paga o mesmo valor. Ah, aqueles conjuntos ali, né? É isso? Aqueles dois conjuntos modelo clássico, tem esse com almofada solta, trabalha em Capitonê muito bonito com as saias, aquele outro também estampado, pode escolher a estampa, esse 8 pagamentos de quanto na boa? R$ 149,00. 8 pagamentos de R$ 149,00 na promoção aqui da Forest House. Tem mais um, que é aquele que o Everaldo vai mostrar pra você, de 3 e 2 lugares, você também tem opções de tecido, é o aplique em madeira, é o trabalho. Esse saindo por quanto? R$ 8,00 de R$ 89,00. R$ 8,00 de R$ 89,00. E lembrando que aqui na Forest House, você comprando acima de mil, você ganha de presente um trio de quadros aqui. O Nabô vai mostrar pra gente esse aqui, né Nabô? Um trio de quadros na compra acima de mil reais em todas as lojas. Então vem aproveitar e prestigiar o pessoal da Forest House com mais duas lojas novas. Eles ficam abertos de domingo a domingo, das 9h às 19h, promoção até a próxima sexta. Inclusive abertos no feriado também. Raposo Tavares, quilômetro 41,5, logo depois de Cotia. Avenida Álvaro Ramos, 1717, aqui na Guarrasa. E tem também Avenida Jabaquara, 952, na Praça da Árvore. Telefone 790... 1463. Forest House, é barato demais, é fabricante, por isso pode vender com esse preço com a garantia de 5 anos. Corre pra cá.